José, Marco Avelio Maite e Paulo Sena. Infelizmente, podemos homenagear apenas três professores, mas os outros que também merecem estar aqui. Gostaria de mencionar os professores José Brunelli, Carlos Alberto Cunem, José de Pinho Alves, Marcelo Trachtenberg, Caio Mazon e Wagner Figueiredo, que também foram lembrados pelos formandos como merecedores das homenagens. Que nós formandos possamos carregar conosco e passar adiante todos os bons exemplos que esses professores nos deram. Também gostaria de fazer um agradecimento especial aos pais dos formandos, não só do curso de Física, mas também do curso de Matemática e Química. Obrigado por tudo que fizeram por nós. E lembrem-se, vocês são os principais patrocinadores da ciência neste país. Obrigado a todos e boa noite. Dando continuidade às cerimônias, inicie-se agora os órgãos de grau dos formandos do curso de graduação em Matemática. Para mecer a construção de grau dos formandos do curso de graduação em Matemática. Para mecer a construção de grau dos formandos do curso de graduação em Matemática.